Como a aurora precursora do farol da dignidade Foi o fim de setembro, o precursor da liberdade Mostremos valor e constância nesta ilumina em vista da guerra Estamos aqui com o secretário Mauro Luciano Rauchin E que é secretário de Estado, hoje representando aqui o governador do estado do Rio Grande do Sul Num evento histórico, emblemático, emocionante e até mágico Que os deuses hoje, que foi nas suas mãos, que os advogados, as famílias dos advogados têm esse convênio com o IP É realmente um dia marcante, uma grande conquista para a advocacia Uma grande conquista para o IP Não podemos nunca esquecer que o ingresso dos advogados é um privilégio para eles Para que eles possam desfrutar do plano de saúde, com a musculatura, com a envergadura Com a amplitude que o IP tem Mas sem dúvidas o IP também vai acabar se beneficiando Porque é uma massa nova de participantes do plano de saúde E que seguramente vão contribuir Fortalecendo o plano, ampliando a rede credenciada Manifestando, ampliando o interesse de prestadores de serviços Porque sem dúvida é um público que Com a sua presença, especialmente no interior do estado Onde há uma carência maior do acesso ao plano de saúde Seguramente vão ser as grandes adesões E isso vai trazer benefício para todos Quis Deus, quis o destino, quis o universo, quis os deuses dos advogados e da saúde Que na sua mão, como advogado, assinassem É um privilégio e uma emoção muito grande? Ah, sem dúvida, né? A gente que é da advocacia, momentaneamente está no governo do estado Participando do conselho de administração do IP É realmente um privilégio, é um prazer imenso Poder dar uma contribuição importante Participando do debate, das discussões Apontando e demonstrando a importância desse plano de saúde Tanto para a advocacia, quanto para o IP Saúde E contribuir, sem dúvida, com essa gestão maravilhosa Que é feita pelo presidente Ricardo Brede e toda a sua equipe Que tem aí demonstrado que com trabalho, com dedicação, com empenho Os resultados surgem E os beneficiados são todos os membros integrantes da advocacia Aqui no estado do Rio Grande do Sul Que sirvam as façanhas de todos, nesse momento, nessa data, de modelo a toda a terra Que sirvam, que todas as nossas e novas façanhas Possam fazer parte aí da continuidade do trabalho que estamos conduzindo Junto com o governador Eduardo Leite E conquistas como essas possam se multiplicar Mostremos valor, constância, nesta ilívia, em vista a guerra Sirvam nossas façanhas, de modelo a toda a terra De modelo a toda a terra Sirvam nossas façanhas, de modelo a toda a terra